Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao podcast do Violino Didático. Eu sou o Jean de Oliveira e no episódio de hoje eu tenho o prazer inenarrável de receber ele que é violinista, compositor, arranjador. Cleberson Puzo, tudo bem com a vossa pessoa? Tudo bem. Muito prazer tê-lo aqui. Prazer é meu. Fiquei sabendo que, cara, você mora muito longe aqui do estúdio. É, pois é, foi uma viagem longa, né? Durou quase 10 minutos aí. Peguei um caminhão na minha frente, aí eu fiz o caminho mais longo pra evitar a Rua de Terra, mas a gente acorda mais cedo, dá um jeito, né? Pois é, maravilhoso. Muito obrigado por ter vindo. Pra quem não teve o prazer ainda de conhecê-lo, quais são as suas atividades musicais nesse momento? Nesse momento eu tô na Orquestra Dia Sinfônica, né? Brasil Dia Sinfônica, né? Eles mudaram o nome da orquestra, odiei, mas... E na Orquestra Sinfônica da Unicamp. Tô concursado na Orquestra Sinfônica da Unicamp agora, né? Então... Que eu fiquei sabendo que é uma das orquestras mais legais de trabalhar, né? É legal, porque o repertório é bem variado, né? A gente toca, sempre tem ópera, sempre tem repertório sinfônico e sempre tem música nova. Sempre tem música, a gente tá lendo, inclusive hoje, hoje, né? Não sei, hoje tô dizendo, não sei que dia que vai ao ar, mas hoje, no dia que estamos gravando, tem concerto de música contemporânea. Compositores, só compositores, acho que norte-americanos, canadenses. Tem um brasileiro, mas radicado no Canadá. E soa contemporâneo? Não soa contemporâneo que eu digo o bicho-papão que a gente tem de contemporâneo ou soa tonal? Não, não. Hoje em dia, os compositores, em geral, estão muito mais pé no chão, né? Estão menos experimentalistas, mas assim... O que a gente vai tocar hoje é muito bem escrito. Muito bem escrito, muito bem orquestrado, muito bem... Mais fácil de entender. Sim, com certeza. Completamente... Maravilhoso. Lembrando que conversas como essa, temos toda segunda, quarta e sexta, a produção tá até orgulhosa ali de eu lembrar de falar no início do episódio. Segunda, quarta e sexta, às 10h43 da manhã. E caso você seja membro do canal, tem um jeito de ser membro. Se for no celular, como que é mesmo, equipe? Você precisa clicar lá na bolinha do violino didático, aí vai aparecer pra você, pra você se inscrever. E aí, se não der, você precisa ir pro computador mesmo. Não tem muita atenção. Exatamente. E aí, pra ser membro, é um cafezinho por mês e você tem acesso antecipado aos episódios. Todo mundo vai ter acesso aos episódios, mas você tem acesso antes de todo mundo. Vai ser meio que VIP. Então, tipo a primeira classe do avião. Todo mundo vai chegar no mesmo lugar. Exatamente. Mas ali você tem um pouco mais de conforto. Então, se você quiser entrar na primeira classe do violino didático, considere ser membro. Muito bem. Cara, eu fiquei sabendo que, além de super violinista, você também é compositor e arranjador. Sim, sou. Na verdade, assim, desde a adolescência que eu ficava lá, escrevendo meus teminhas, minhas coisas. É, em cor, meu Deus do céu. Obrigado, Sibélios. Escrevi algumas coisinhas, assim, ideias e tal. Eu sempre gostei muito da área de teoria musical, né? E sempre fui muito bem lá na escola municipal de música. Eu sempre fui muito bem nessa área, né? E a escola municipal de música é famosa justamente por ser bastante... Pelo menos na época que eu estava estudando, imagina que você nasceu mais, hein? Quantos vêm, desculpa? É, 44. Ok. Somos de épocas diferentes. Uhum. Provavelmente na época era mais ainda. A galera era muito exigente na parte teórica. Sim, era muito rígido, né? E tinha toda a questão de você não podia faltar mais de... Acho que quatro vezes no semestre que você perdia a sua vaga. Era muito rigorosa a escola municipal, né? E tinha aula de história na música, tinha aula de teoria, harmonia, contraponto, além de violino, né? Uhum. E eu fiz quase o curso todo com o professor Dante Cavalheiro, que é fenomenal nessa área. Ele, acho que, no ensino de teoria, no ensino de harmonia, né? E com a Karen Zwilling, né? Uhum. No contraponto. E eu era aluno da Cecília Guida lá na escola municipal, né? Como metade dos que por lá passaram. Cecília Guida, que é uma das grandissíssimas professoras que nós temos aqui na capital. Eu lembro que tinha uma época que, quando eu estava no ensino, eu falava assim, a Cecília Guida e a Elisa Fucuda eram duas, assim, tipo, quase entidades, né? Uhum. Ainda hoje, eu acho que são, né? Sim. Tem que trazê-las aqui. Pois é, a professora Fucuda, a gente já conversou com ela algumas vezes, mas ela não é muito de conversar, vamos dizer assim, normalmente, né? Mas seria maravilhoso. No momento que ela se sentir confortável, vai ser um prazer. E a professora Cecília Guida, acho que estamos conversando, né? Estamos conversando com várias pessoas, na verdade. Aos poucos, a gente vai... Mas a gente já falou diretamente com a professora Cecília Guida? Acho que sim. A nossa lista de possíveis convidados, pessoas que a gente gostaria de trazer, acho que já está chegando a 300 pessoas, né? Nossa. Nem metade veio aqui, né? Nem metade. E, assim, de onde veio o interesse? Você falou que escreve desde o início, mas de onde veio o interesse de escrever? Então, como eu disse, eu sempre fui muito interessado por teoria musical e tal. E eu comecei a fazer curso de harmonia lá com 14 anos. Eu era muito jovem. Então, eu já fazia encadeamento e tudo e tal. Tudo isso foi me dando interesse de... Ah, eu quero escrever. E aí, às vezes, lógico, eu tinha uma ideia, anotava lá no papel. Às vezes, escrevia um concerto inteiro para violino sem acompanhamento nenhum. Entendeu? Só a parte do violino. Mas, poxa, que legal. Eu nunca escrevi concerto nenhum. Não, mas é curioso. Acho que isso está perdido em algum lugar. Mas, enfim, aí, mais tarde, eu fui falar, não, eu quero fazer isso. Aí, comecei a realmente anotar as ideias boas, selecionar as ideias. Às vezes, ela vem na cabeça, já não gostei, não, não é por aqui que eu quero ir. Mas, escrever, escrever mesmo, quando eu peguei, foi quando eu achei que eu estava realmente treinado para fazer aquilo. Fiz muito arranjo, né? Muito arranjo, muito arranjo para quarteto, arranjo para cordas e não sei o quê. Quando eu senti que eu estava assim, poxa, meus arranjos estão soando legais, está começando a dar resultado. Acho que agora eu vou investir em fazer a minha música, né? Isso faz uns 15 anos, por aí. Bastante tempo já. Faz, faz bastante tempo. E, normalmente, você escreve para que formação? Ah, eu já escrevi para tudo. Arranjo, por exemplo, já fiz arranjo para a Jazz Sinfônica com todo tipo de formação que a Jazz tem lá, né? É, mas assim, por exemplo, agora mês que vem, no Teatro Bradesco, em setembro, na semana, dos dias, acho que 18 a 22, a Locaça Acadêmica, da Costa Espala, também, a gente vai estar apresentando a Nona de Beethoven. E o Concerto de Abertura é uma obra minha. Que legal! É uma obra minha, que assim, eu gosto de fazer música para os amigos. Então, assim, em 2017, vou contar de onde saiu tudo isso aí. Em 2017, eu escrevi um concerto para violino. Escrevi e deixei na gaveta lá, falei. Aí, um grande amigo meu, o Juan Ross, que eu sei que tem dedo e técnica para tocar qualquer coisa, convidei ele, certa vez, falei. Meu, você não quer ler alguns trechos do concerto? Preciso saber como soa, se está funcionando a orquestração, se está funcionando o solo, se tudo soa bem e tal. E ele leu lindamente lá alguns trechos do concerto junto com orquestra, porque o maestro falou, não, o maestro me deu meia hora de ensaio e falou, faz o que você quiser aí. Levei as partes, tudo e tal, já tudo com a arcada marcada para não perder tempo, nada e tal. Ajeitei lá, falei, bati a mão, o pessoal tocou, saiu tocando. E ele... E, meu, me apaixonei pela minha própria música, né? E... Nisso, o Vitor, né? O Vitor da Trompa, ele me abordou, falou, pô, gostei, você escreve bem, está bem escrito para a Trompa isso daqui, cara. Escreve alguma coisa para a Trompa aí. Aí surgiu a oportunidade de... Da gente... De estrear uma obra minha junto, isso com a Nona de Beethoven, lá de 2019. Em 2019. Falei, ah, se eu vou escrever, eu escrevi logo um concerto para a Trompa. Escrevi um concerto para a Trompa. E foi inaugurado antes do... Do de violino, inclusive. Que não foi inaugurado até hoje. Não foi. É violino e orquestra sinfônica? Violino e orquestra sinfônica. Ok. É uma orquestra dos modos românticos, né? Aí escrevi o concerto para a Trompa, foi inaugurado em 2019, o vídeo está no YouTube, né? Como que o pessoal encontra isso no YouTube? Cleberson Buzo me encontra no YouTube. Ok. Cleberson Buzo, com K, tá? E Buzo com um Z só. Vai encontrar lá outras coisas além do concerto também. Desse concerto, eu tive... Fui abordado por mais outros dois músicos. É... Também... Grandes amigos, o Marco André, da flauta, e o Leirson, do clarinete. Ah, meu, pô, escreve alguma coisa para a gente também, e tal. A gente também quer tocar, e tal. Eu falei, ah, beleza. Aí eu escrevi uma sinfonia concertante para a flauta, clarinete e orquestra também. E é essa peça que vai estrear agora, em setembro, né? E nos moldes, assim, de uma sinfonia... Acho que o Sinfonia Concertante, acho que do... Não sei se é o Danzi que escreveu. É um clássico. Um clássico, né? Contemporâneo de Mozart. E... Nos moldes dessa daí, eu escrevi a minha, né? E... Já era para ter estreado dois anos atrás, 2022. Né? Mas a pandemia atrapalhou as coisas, enfim. E acabou atrasando alguns projetos aí. Mas... Agora sim, agora vai. Agora vai. Maravilhoso. Eu... Todo compositor que vem aqui, eu estou tentando jogar uma sementinha... Sim. De escrever uma peça, se sentir no coração... Hum... Para violino, solo... E pode ser violino, solo e orquestra, ou violino, solo... Ou pode ser tipo um quinteto, um violino, solo e quarteto de cordas, e... Orquestra de cordas, enfim. Mas... Para violino... Não sei o nome legal... Não é exatamente com escordatura. É um violino transfigurada. Que ao invés da corda sol ser no lugar mais grave, na esquerda... Ser na direita. Então tudo ao contrário. Sol, ré, lá e mi... Hum... Na mais alta. E aproveitando os recursos que essa troca proporciona. Porque fazer sétimas fica mais fácil. Fazer segundas fica mais fácil. Porque o que era oitava no violino normal vira segundas. Sim. O que era... Peraí, deixa eu pensar. Então... Ah, sim! Então eu tenho um violino aqui que está ao contrário. Então, aqui... O que era oitava... Você já tem um exemplo disso. Sim. O que era oitava vira segunda. Que beleza. O que era terças vira um sét... Vira um... Não. Lá... É, viram sétimas. Hum. Então, tem várias outras possibilidades que um violino transfigurado, vamos chamar assim, traz que seria talvez interessante. Por quê? Eu tenho distonia focal, então eu não consigo mais tocar violino do lado convencional. E aí eu estou reaprendendo violino do lado contrário. Certo. Então, eu estou tocando violino... Mas aí ele fica... É, aqui, aqui. Esse violino no caso ele está normal. É. Mas aí a minha ideia é tocar o meu violino principal, por mim, da vida toda, no outro ombro, que é esse violino aqui. Uhum. E eu só toco a queixinha. Então, esse é o violino normal. Certo. Então, eu estou aprendendo desse lado, só que aí seria legal tocar alguma coisa sem trocar nada. Só com o violino... Mas alguma coisa pensada para o violino nessa configuração, né? Nossa, é... É, basicamente, meter umas sétimas e segundas. É um desafio. Nossa. É interessante. O que era sextas... Sextas é mais fácil para o violino do que quartas, por exemplo. Sim. Mas aí dá para extrapolar em quartas, fazer quartas. É, exatamente. Porque tem um... A... Santoro tem a Fantasia Sul-América, né? Que é tudo com quartas. É tudo quartal e tudo... É bem chato de afinar, é chato de tocar. Mas é interessante. O pessoal, às vezes, ficava falando de oitavas dedilhadas quando vai estudando, né? Todo mundo... Nossa, tá melhor. Para mim, o negócio sempre foi quartas. Sextas, na verdade, eu acho mais difícil do que terças, que o pessoal estuda pra caramba. Sextas eu acho mais difícil. Porque para fazer rápido, e ficar fazendo substituição, é muito difícil. Você tem que meio que ir com o mesmo dedo pra dar certo. É, a sexta é mais confortável, né? A terça, ela exige um esforço muscular um pouco maior, né? Mas pelo menos dá para particular. É. A sexta, tipo, você literalmente tem que cruzar... Se você vai trocar de dedo, você tem que cruzar os dedos... É, exatamente. O lado de corda. Enfim. Conversa de nerd e de violino. É. É, mas eu sempre estou com a sensação de sentir que você mentia. Então, se você sentir no seu coração... Calma aí. Sabe? Alarga aqui. Muito bem. E, cara, como que o violino surgiu na sua vida? O violino surgiu na igreja, né? Na igreja, né? Uhum. Sou da... Frequento a igreja, a congregação cristã, né? Uhum. Não é segredo pra ninguém. É... Isso foi, assim, quando eu era bem jovem. Eu tinha cinco anos. Aí comecei a bater o bondo lá com a minha mãe, primeiro. E aí fui fazer aula com o Israel Fogaça. A sua mãe é musicista também? Minha mãe é organista. Que legal. Meu pai é trompetista na igreja. Que legal. Mas esse interesse veio de você aos cinco anos ou da família que queria que você fizesse alguma coisa? Um pouco dos dois, eu acredito. Um pouco dos dois. Eu não vou te dizer com precisão porque eu não me lembro. Uhum. Sinceramente, não me lembro. Mas comecei, comecei a ler e comecei. E depois que eu comecei a pegar, aí o interesse veio mesmo, né? E aí você começou a fazer aula com o Israel na congregação? Na congregação. Que legal. E aí com dez anos eu entrei na escola no Sport de Música. E ele já tava tocando, o Israel? Tocando assim, bem? Não, eu fiz aula com o pai dele. Ah, com o pai do Israel? É, o Israel eu conheço de criança. Caramba. Israel Fogaça. Uhum. Eu conheço de criança. Eu fiz aula com o pai dele. Caramba. Eu não sabia que o pai dele tocava violino também. Sim, então é encarregado lá em Osasco também. Que legal. E fiz aula com o pai dele. Caramba. E nesse início, você lembra como eram as aulas de violino pra você? Como você se sentia nas aulas de violino? Eu lembro de... Eu lembro assim, eu nem tinha violino. Aí a gente foi atrás de um violino. Uhum. Compramos um violino que o Lutia Amador fez lá em Osasco. Um violino, acho que era um meio. Também não sei, também, porque ele é meio fora de proporção. Tá lá na casa da minha mãe até hoje. E o que eu me lembro é assim, chegou o violino, beleza, eu pus as cordas e eu olhei e falei, ah, deve ser Dó, Ré, Mi, Fá. Isso eu lembro muito bem. Deve ser Dó, Ré, Mi e Fá, né? Aí, não sei. Nas outras notas, não sei como que faz. Aí eu fui, pois que eu fui aprender, não. Isso aqui é Sol, Ré, Lá, Mi, enfim. E aí comecei com o Lalo. Mas sabe que tem um pessoal que tá iniciando do zero, que demora um tempinho pra entender que quando você coloca o dedo na corda, muda a nota. Sim, é. Tipo assim, tudo Mi, tudo Lá, tudo Ré, tudo Sol. Nossa, isso daí é uma loucura, né? Poxa, você diminuiu a corda, ela fica mais aguda. Nossa, é. Mas isso aí, pra você ter a percepção disso, tanto que assim, as cordas pra mim eram Sol, Ré, Lá, Mi. Nunca foi Mi, Lá, Ré, Sol. Ah, sempre foi da mais grata, da mais aguda. Sempre, é. Porque a gente, no Lauro, né, que é o método que se usava na época, a primeira corda solta que você toca é o Sol. Toca o Sol, depois toca o Ré, depois toca o Lá, depois toca o Mi. Você começa de baixo pra cima. E eu fui associar isso depois de muito tempo, porque não é Mi, a primeira, Lá, a segunda, Ré, a terceira. Ah, então quando fala a primeira corda, pra você instintivamente era o Sol. Pra mim era o Sol. Era o Sol. Durante muito tempo. Foi. Que curioso, né? É. Mas é curioso porque assim, é um método de ensino desse método, né? Que assim, ele vai de zero a cem em três segundos, né? Porque numa página você tá lá, Sol, semibreve. Na outra você tá tocando o Mi no letro de bar. É. Sabe o quê? Coisa de louco. Da página 29 você já tá, tem que... Antes de você chegar... Final do livro você tá mudando de posição. Antes de você chegar eu fiz uma live no Instagram e alguém perguntou algo nesse sentido, diga. Qual o melhor método, não sei o quê. E aí o que você tá falando faz sentido com o que eu tava falando. Porque eu falei, cara, o melhor método é um bom professor te dando instrução. Então. Porque um bom professor te dando instrução, até um método extremamente mal escrito como o Laurô ou outros, vai ser bem utilizado por aquela pessoa. E um método muito bom, você vai pegar a sua Cevchic, ou dos mais modernos, Suzuki, etc. Na mão de um mau professor? Então, pra quem tá procurando professor, eu indico que procure metodologia, não método. Exatamente. Metodologia é outra coisa. Então, assim, o cara que sabe ensinar, como o Israel soube muito bem me ensinar no início, ele sabia ensinar com o Laurô. O Laurô tem que pensar também, assim, as realidades do negócio, né? Porque, ah, é um método pra iniciantes, mas é um método, se eu não me engano, século XIX. E século XIX não existia uma criança que não tinha educação musical. Entendeu? Então, o básico todo mundo sabia, entendeu? E não só isso. Eu tendo a acreditar, é meio dedução lógica, mas antigamente, as pessoas que chegavam pra aprender o instrumento, naturalmente, se dedicavam mais. E não porque eram mais talentosas. Nós estamos falando de sem internet, sem TV, sem rádios. Com muito tempo, né? Com muito tempo livre. O dia era gigante. Então, assim, você poderia começar a sua primeira música, seu rádio em si menor? Porque você ia... Você não ia fazer mais nada da sua vida, a não ser ficar tentando tocar aquilo. Sim. Então, uma hora sai. Sim, é curioso isso, porque tem os dois lados, né? Porque eu não tive, né? A minha juventude, a minha pesquisa, minha pesquisa... Eu falei rádio, mas é reading, desculpa. É, reading. A minha pesquisa era o quê? Era ouvir rádio cultura durante a tarde. Que era muito mais didática do que hoje, né? E, assim, tinha o concerto do meio-dia. Então, era um programa de uma hora, que juntava ali dois ou três concertos ali, naquele período, que desse pra ouvir e tal. Então, eu ouvi muito concerto pra piano, concerto pra violino, concerto... Foi o primeiro contato que eu tive, por exemplo, um concerto em Sol Maior do Mozart, né? Uma gravação fabulosa do Tibor Varga. Fiquei procurando... Tibor Varga, não escuto mais muito falar sobre ele. Nossa, então. Fiquei procurando a cadência que ele faz durante anos e anos e anos. Até que achei com o ex-aluno dele, que tá lá em Curitiba, ou me foge o nome agora. Mas, enfim. Assim, então, assim, você quer ouvir, você tem que estar no lugar certo e na hora certa. Você quer conhecer um concerto, você tinha que estar no lugar certo e na hora certa. Então, eu pegava a fita cassete e deixava pronta lá. Então, eu esperava ele falar, né? Falar, ah, agora vamos tocar. Quando era coisa que não interessa... Aí você gravava. E aí eu apertava o REC e tinha 300 fitas cassete em casa. Fita cassete, hein? Tem gente que nem vai saber o que é isso, né? Isso é uma coisa interessante. Pra ter referência era bem mais difícil. Era muito difícil. Mas, assim, a sorte é que as referências eram muito boas, né? As gravações eram... Era o sharing da V8, que eram gravações muito boas. Então, você punha o REC lá e você tinha certeza de ter uma boa referência. Né? Então, assim, era o que tinha. Pra eu ouvir de novo depois, era só com aquela fitinha ali. E sabe uma coisa que eu acho curiosa? Pelo menos é uma impressão minha, baseada muito nas vozes da minha cabeça e não necessariamente na vida real. As coisas eram mais difíceis de achar as gravações, por exemplo, Mas eu tendo a acreditar que se ouvia mais do que hoje, onde tá tudo muito disponível. Sim. Sim. Ou com pelo menos mais atenção. Eu ouvia muito mais música. É que, assim, hoje em dia a gente não faz mais ouvir música uma atividade ativa. Ela vira uma atividade passiva. Ah, vou fazer cozinha. Vou cozinhar, vou colocar uma musiquinha, tô ouvindo ali, não sei o que e tal. De repente passa por outra música, que tem nada a ver e tal. Deixa no aleatório lá do Spotify e vai embora. Né? Na minha época, pra mim, ouvir música era uma atividade. Eu tava ali pra ouvir a música. Muitas vezes, então, o que eu fazia? Num período, a escola municipal era sediada ali na Vergueiro, em frente ao centro cultural. Então, eu fazia aula de teoria, de violino, e tinha que esperar a orquestra, que era às seis da tarde. Você ia no centro cultural e ficava ouvindo. O disco, né? O LP, pedia pro cara lá, o cara que operava a vitrola, né? Põe o fone de ouvido, sentava lá e ficava com a partitura, né? E tudo isso é estudo, né? Tudo isso você vai olhando, vai vendo como que é, como que é. O instrumento que toca aqui e tal. Eu não fiz tanto isso, eu fiz algumas vezes, mas quando eu ia, eu ouvia no CD. Então, eu já tinha bastante CD no acervo. Mas é uma coisa que me dá uma super nostalgia, porque não tinha internet do jeito como a gente usa hoje. Não que não tinha, tinha internet, mas não do jeito como a gente usa hoje. E você não levava a internet no seu bolso, né? Ficava em casa. Mas ir pro centro cultural e albergueiro, eu estudava na ULM. E a hora que eu voltava, às vezes era muito trânsito. Ou ia, enfim. E aí, às vezes, eu quando acabava a aula muito cedo, eu ficava lá no centro cultural e albergueiro praticamente até fechar. Também. Porque lá é basicamente assim, pra quem nunca foi, não sei se ainda é assim, né? Eu também não sei. Mas tem uns arquivos, uns arquivos gigantes, assim, com as partituras. Então, você pode ir lá e pegar a partitura impressa mesmo. Pegar emprestado ali naquele momento, não pode levar pra casa. A maioria delas, eu acho que nenhuma. Na minha época, podia. Você deixava o documento ou deixava alguma coisa, assinava alguma coisa lá e levava. Ficava até uma semana. Tinha que entregar na semana seguinte. Eu acho que na minha época, eu já não podia levar a partitura. Você podia tirar a cópia ali. É, pode tirar a cópia ali também. Mas levar era mais difícil. Ou posso estar confundindo também com a biblioteca da ECA. Lá podia... É, na biblioteca da ULM, a gente podia levar as coisas pra casa. Mas ali você lia. Então, você pegava a partitura ali no arquivo. E aí, você ia lá pro fundo, onde ficavam as paradas do CD. Você escolheu o CD, colocava lá, colocava o fone e ia acompanhando ali, fazendo esse tipo de escuta. Que é um tipo de escuta... Essa escuta lendo e mais ativa, prestando atenção em tudo que tá acontecendo. Eu não vejo muito mais nem as pessoas falando sobre isso. Então. E é uma base de estudo muito interessante. Se você quer entender orquestração, entender como funcionam as coisas, como funcionam os timbres, quem que tá tocando aonde, é imprescindível você fazer esse tipo de leitura. Põe lá o CD com atenção. Você vai sentar pra ouvir música. Então, durante... Quando eu sento, é pra ouvir música. Então, quando eu pego alguma coisa pra ouvir, eu pego pra ouvir música. É que hoje a gente tem, assim... Outro dia eu tava pesquisando o concerto de Brahms. Início do concerto de Brahms. Eu encontrei um vídeo do YouTube... Um único vídeo do YouTube que tinha 15 violinistas diferentes fazendo o início do concerto de Brahms. Entendeu? É um vídeo interessante, porque você vai comparando. Inclusive, mostrei pra minha esposa. Falei, ó... O que você acha desse? Você prefere esse ou esse? Prefere assim ou assim? Você acha que esse fez com mais emoção que esse? Esse fez mais assim que esse? E, meu, é fantástico. Isso daí você tinha que ir lá na Vitrola, tirar um disco, colocar o outro, um vídeo novo. E hoje você tem... O recurso do mouse é fantástico. Cara, essa parte eu não quero ouvir. Passa lá pra frente. É um clique. Você não tem que ficar procurando. E passou. Volta. Isso daí numa fita cassete, num CD até. Eu lembro quando começou a transição, né? Não tô falando aqui, tô denunciando a minha idade. A transição do LP pro CD, que tinha muita coisa que... Ah, eu até tinha LP. O CD já dava pra você avançar em 2X, assim, pra chegar mais rápido. Não, e... Mas o interessante é que, às vezes, assim, demorou pro acervo que estava em LP virar um acervo digital. Demorou um bom tempo. Entendeu? E aí tinha umas lojas de CD gigantes lá no centro da cidade, lá na Rua Alta, na Barão de Tapetininga, lá. Enfim, tinha umas lojas de CD bem legais lá, que eram especializadas em clássicos, né? E aí ia procurar as coisas lá, né? Raro pra caramba. E doido como... Eu acho que o CD foi a mídia que durou menos tempo, né? Será... É, o LP durou, sei lá, desde... O LP veio desde a invenção do gramofone, né? Exatamente. O CD... É que o CD evoluiu muito rápido, né? Porque do CD foi pro pendrive, vamos dizer assim, que aí você comprava pendrive com não sei que música... E tinha o ZMP3 Player, né? O pendrive, na verdade, foi o que durou menos tempo. Porque aí do pendrive... Aí virou pra virar... É, pra virar streaming foi muito rápido. Mas é... Eu ia falar... Vou fazer outro comentário. Ah, mas por que isso? Porque eu tava vendo outro dia também... É... Os processadores, eles dobram sua capacidade a cada 18 meses, né? A lei de... É a lei de Turing, não sei. Coisa assim. É uma lei da informática que diz que assim, eles dobram sua capacidade a cada 18 meses. Então, você quer dizer que o computador foi inventado há 50 anos. Daqui a 18 meses, ele vai ter evoluído o mesmo que evoluiu nos últimos 50 anos. Isso é uma coisa de louco. Então, assim, o acesso à informação é muita coisa. O problema é que junto com isso veio muita coisa ruim, né? É... A gente tem... Tudo, tem as duas faces. Tudo tem os dois lados, né? Mas hoje, pra quem começa hoje, pra quem vai estudar hoje... É... Meu, é uma... E falando de evolução, é interessante isso de a cada 18 meses. Nunca tinha escutado isso. A cada 18 meses dobra a capacidade. Eu não sei se eu falei o nome da lei certo. É, tá tudo bem. Mas também assim, ó. É uma conversa fluida, gente. Duvidou de alguma coisa? Abre o Google do lado. E pesquisa. Convidado mentiroso. E pesquisa. Mas, uma coisa legal que dá pra todo mundo comparar o quanto que tá evoluindo rápido, são as inteligências artificiais. Você vê o que elas faziam... Aí é exponencial, né? Você vê o que elas faziam quando foi lançado pro público, assim, aberto há um ano e meio atrás. E o que faz agora... Velho, é inacreditável. E aí a pergunta... No seu trabalho, você já tem utilizado alguma coisa de inteligência artificial? Não. Nada? Não. Não, nem desejo mexer com isso. Ela é... Assim, hoje, assim, no nível que está, é ótimo pra descrever um livro, um relatório. Ah, preciso fazer um relatório de não sei o que e tal. Põe lá no chat de EPT, ele escreve o texto pra você. Deixa meio pronto. Mas, assim, é até perigoso, né? Dependendo de como tá sendo usado. Eu, no momento em que estamos e vendo tudo que tem sido feito aí, tem gente usando mais pro mal do que pro bem a inteligência artificial, né? É, mas, assim, a gente é artista, né? Tenho em mente sempre isso. Músico é artista. E a arte, ela não é reproduzível. Ela é feita pelas mãos do ser humano. Entendeu? Mas eu acho que a gente tá chegando num ponto que, pra maioria das pessoas, isso é indistinguível. É indistinguível. Vou dar um exemplo. Teve uma competição de fotografia, se não me engano, foi no ano passado. Perdão. E uma pessoa, para testar exatamente isso que você tá falando, se inscreveu nessa competição e ganhou essa competição. Com uma imagem gerada por liado. Exatamente. A pessoa nunca tirou... A pessoa não tirou nenhuma daquelas fotos. Todas as fotos eram geradas por inteligência artificial. E passou por um júri que analisou e absolutamente não percebeu, um júri técnico, que não percebeu que... Aí você tem que... Que não eram fotos, entendeu? Aí você tem que questionar a qualidade desse júri, né? Desculpa. É, assim, eu já... Tem lá no YouTube, tem uns exemplos de... Ah, essa é uma sinfonia criada por uma IA. Você não aguenta ouvir três minutos do negócio. Ele se perde completamente. Exatamente. Vai, você... Mas aí, ó, você não aguenta ouvir três minutos. Será que um cidadão médio perceberia? Um cidadão médio, o que eu digo é... Que não teve a educação musical que você teve. É, eu acho difícil... Assim, é lógico que, assim, em alguns nichos vai ser usado. Do nosso trabalho, inclusive. Sim, já tem gente resolvendo lá cunhar. Tanto que quem dita o mercado da música, né? A questão mercadológica. Quem dita isso justamente são algoritmos. Entendeu? Ah, o que o povo tá gostando? Ah, o povo gosta de K-pop e gosta de funk. Ah, vamos misturar os dois e não sei o que. E ver o que acontece. E ver o que acontece e lançar um hit. Só que, assim, a gente é... É mero espectador do tempo. O tempo vai dizer... O tempo vai dizer o que é bom e o que é ruim. Entendeu? Não sou eu que eu vou dizer. Ah, existe... Inclusive tem aquela discussão, ah, música popular ou música erudita. Não, não existe isso, gente. Existe música boa e música ruim, como tudo. Existe filme bom e filme ruim. Existe tudo. A tela bem pintada e a mal pintada. Mas quem diz não sou eu. Quem diz o que é bom e o que é ruim não sou eu. É o tempo. Essa coisa vai sobreviver ao tempo? Exato. Vou te dar... Quer ver um exemplo? É um desafio para os espectadores aí. Evidências. A gente canta evidências há 40 anos. 40 anos que está lá em todos os karaokês do Brasil. Né? A mais pedida. Quem sou eu para dizer que é ruim? Sobreviveu ao teste do tempo. Certo? Sou eu que eu posso não gostar. Todos nós podemos não gostar. Não gostar. Você pode não gostar do que é bom. Aí eu te pergunto. Você lembra, por acaso, qual que é o hit do carnaval passado? Eu não faço a menor ideia. Mas tem um hit de carnaval que eu lembro. Qual? Como é que é? Água, 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 água mineira. Água mineira. Talvez isso seja bom. Se sobreviveu, talvez seja bom. Talvez seja bom. Entendeu? E claro que o seja bom ou ruim. Uma das... Um dos jeitos de analisar é a sobrevivência ao tempo. Sim. E claro que você pode ter os seus próprios... pontos a analisar do que é bom ou o que é ruim. Tinha um milhão de outros compositores da mesma época. Tinha um milhão de Salieri. É, tinha um milhão de Salieri. Era exatamente aí que eu ia chegar. Tinha centenas de Salieri, entendeu? E quem já ouviu a música do Salieri... O que eu ouvi do Salieri, sinceramente, era ininteligível. É uma música estranha. Entendeu? Não tem estrutura. Não tem aquela fluência que a música de Mozart te proporciona. Entendeu? Então, assim, é... Eu acho que é assim, meio que pra tudo. Por isso que a gente ouve violinistas de 60 anos atrás, né? Por isso que a gente continua tendo as referências de quem? Schering, Oistra, Grumio, enfim. E o doido, assim, pelo menos pra mim, não sei se pra você também... Eu... Quanto mais velho eu fico... Mais eu respeito essa galera da velha guarda. Sim. Oistra, Heifetz, etc. Quando eles vieram, era tudo mato, né? Exatamente. Mas quando eu era adolescente, eu não sei se eu respeitava tanto, assim. Ah, eu sim. Eu acho que desde aqui... Porque quando eu era adolescente... Assim, obviamente eu gostava, achava bom. Mas era assim, era... Ah, são... A galera que toca também. Qual que é a sua idade, desculpa? Tenho 31. 31. Eu fui adolescente, tipo, quase 15 anos antes de você. Então, na minha época, que é a época do centro cultural lá, era assim, era o que eu tinha. A referência que eu tinha era eles. 15 anos depois de mim... 15 anos depois disso, já tinha Wengerov. É, era o meu ídolo. Já tinha outra geração. Wengerov, Joshua Bell, Gil Chaham. Gil Chaham e Wengerov eram os dois que eu mais escutava. São fenomenais também. A Janinien, sim. A gente não está pondo qualidade em patamares aqui. Sim. Mas o que aconteceu era mais ou menos isso. Há diferenças que é assim. Às vezes você pensa... Ah, mas não dá para ouvir o Mozart do Isaac Stern, porque é todo romântico, é todo isso. Mas o pessoal não entende também que a pesquisa musicológica que nos levou a uma melhor compreensão de como a música soava na época veio também desse tempo para cá, de 1980 para cá. Entendeu? Antes disso, era tudo caraianizado. Entendeu? Era 60 cordas para tocar um concerto de barra. Entendeu? Era isso mesmo. E o que não deixa de ser fabuloso também. Isso, ela bem. É, exatamente. Só era uma outra proposta. Era outra proposta. Mas eu acho que é meio por aí. E assim, a gente é mero espectador do tempo. A gente está vendo passar. E assim, o que a gente pode é se agarrar naquilo que a gente acredita. Entendeu? Enquanto a gente pode. E quem era o seu violinista da vida, assim, quando você estava estudando no início? Era o Shermin. Acho que até hoje. Até hoje é o Shermin, sabe? Tem coisas que eu ouço ele fazer que não... É um... Eu estava... Não vou citar nomes, mas eu estava ouvindo o concerto de Brahms, certa vez, segundo movimento. Aí eu estava ouvindo. Nossa, que bonito. Esse cara faz... Nossa, como ele toca bonito esse cara. Aí eu peguei... Deixa eu ouvir o sharing de novo. Coloquei o sharing. É um soco no estômago que você toma. O cara te aperta e... Nossa, é um negócio assim... Não, peraí. Buraco é mais embaixo. Entendeu? Então, assim... Nossa, isso de ter esse tipo de... Comparação num bom sentido... É bom até para voltar a gente para a realidade, né? Eu vou dar um exemplo. Eu estou aprendendo violino do lado canhoto, né? Que seria o lado canhoto. E aí, às vezes, eu começo a achar... Eu acho que eu estou começando a tocar direitinho. Isso é uma coisa. Aí, ontem, eu peguei para estudar com a Nana, que já toca violino e está tocando violino do lado normal dela, desde sempre. Sim. Eu só tomei uma surra. Porque aí você vê a pessoa que já toca há muito mais tempo tocando assim, você tipo... Tá... Não, ok. Tem um chão extenso. É a mesma coisa. Você vê uma gravação de um bom, feliz e do que você com o movimento... Basicamente, você recomeçou do zero. Exatamente. Assim, lógico, do zero não foi, porque a informação que você tem, ouvido musical ficou, leitura musical ficou, tudo ficou ali no lugar, né? Não, mas aí é legal, porque você tem o choque de realidades, que nesse sentido, dependendo da maturidade que você tem, é uma boa coisa. Você pega e fala... Ok, tem... Bastante coisa para fazer, bastante coisa para refinar, bastante coisa de agilidade, que obviamente minha mão não vai ainda, nenhuma das duas. Mas é no sentido que eu estou falando a mesma coisa. Você acha uma coisa muito boa, você escuta o segundo movimento muito bom, ou seja, o do fulano tocando. Isso que é bom. Aí você escuta o sharing, aí você fala... Hum... É disso que eu estou falando. É disso que eu estou falando. É... Você... Sei lá, vamos trazer para um outro universo. É você assistir... Sei lá, você está acostumado a assistir novela da Globo. Aí você fala... Nossa, putz, ó... O cara é bom aí, assim... Esse ator aí é legal, é bom, não sei o que e tal. Ah, vamos assistir um filminho? Vamos. Aí você põe um filme do Anthony Hopkins. Aí você olha... Putz, o que é atuar, né? Nossa, a régua subiu. Você põe o Tom Hanks. Putz, a régua sobe. Então, assim... É... A gente tem que se contentar com o fato de que... Toda a área tem os gênios, né? Uhum. E quando o gênio é gênio, ele é único. Ele é... Ele serve como um farol. É, ele é... O inalcançável, né? O Leonardo da Vinci, né? É inalcançável e ao mesmo... E ao mesmo... Olha só que duro. É inalcançável. Inalcançável, vamos colocar assim? Sim, sim. Mas ao mesmo tempo, te dá norte da direção pra onde você pode ir. Exatamente. Onde você pode almejar ir. Exatamente. E eventualmente alcançar ou ultrapassar. Sim. Nada... O que vai ser muito difícil. Nada impede. Não, não. É assim... Tô colocando assim... Endeusando certas situações. Mas é... É um pouco por aí, eu acredito. Eu acredito. Eu acredito, né? Muito bem. E cara... É... Você começou aprendendo violino no repertório tradicional, vamos chamar assim. Como foi essa migração pra tocar numa orquestra jazz sinfônica? Você já tocava repertório popular antes? Então... A... A orquestra jazz sinfônica... A proposta dela é muito interessante, né? A proposta dela é... É você... Ter... Registrar, né? De certa forma, o... O que tá acontecendo. A música... A música popular de uma maneira sinfônica, né? E... Dentro disso, as regras... As regras da orquestra não mudam. Entendeu? Então, o violino... Ah, mas não sei o quê, porque tem o gingado... Isso você vai fazer. Quando você for fazer um... Um solo... Aí você... A saudosa Vanessa, o Ricardo Herz... Os caras que tocam popular... Fenomenalmente, né? É... Quando você tá num naipe... Você tá num naipe. É um naipe de uma orquestra. Então, pra mim, é assim... O tratamento sempre foi o mesmo. Fazer arranjo... Já fazia antes de entrar na jazz. Então, assim... Conhecer um pouco da música popular... Não era o meu universo. Mas, assim... É assim... E também, assim... Como eu disse... Eu não acredito nessa divisão. Entendeu? É, mas eu digo assim... De estranhar... Não necessariamente o repertório... Mas... O jeito como é escrito. Porque tem uma diferença na escrita... Eu vou dar um exemplo mais claro. A gente vai tocar as sinfonias... Brahms, Beethoven... Mozart... Maler, etc. Os ritmos... São relativamente fáceis de ler. Não tem nada assim... Vai ter uma coisa ou outra... Você vai ter que parar e solfejar. Os ritmos... Até pra onde vai as melodias... É meio que óbvio... E meio que na mão. Agora... Quando você vai ler um negócio... É... É... Os ritmos são todos... Todos quebrados... E a harmonia... Entruncada... E não sei o que... Teve essa... É... Isso aí você tá falando do filé mignon... Da jazz sinfônica... Porque, assim... É... A gente também... Tem arranjos muito simples... Pra acompanhar cantor. Aham. Né? É... Mas, assim... O... Ciro Pereira... Né? Ciro Pereira... Pra mim... Talvez o maior orquestrador... Que a gente teve aqui no Brasil... A segunda vez que escutamos isso aqui no podcast, hein? Quem foi o primeiro? O Fábio falou a mesma coisa... O maestro da jazz... O maestro... Vice-maestro da jazz... Era, né? Ah, o Fábio... Ele veio aqui... O Fábio Prado... Então... Pra mim... Sem dúvida... Se não o maior... Assim... Tá ali... Top 3... Eu tô achando que é presidente... É... Ele era o maestro assistente da jazz... Maestro assistente... Trabalhei bastante com o Fábio também... É... Ele... Ele... Ele, assim... Porque... O grande lance dele... É que, assim... Você ouve um... Você ouve uma música dele com temas de Tom Jobim... E você acha que é um poema sinfônico... Né? E aí... É... A naturalidade... Na qual ele consegue inserir... Tanto as harmonias... Quanto os ritmos da música brasileira... Uhum... Você nem percebe que você tá tocando música brasileira... Você tá tocando uma música maravilhosa... Que... Super bem orquestrada... Bem pensada... Bem estruturada... Porque ele tem... Fantasias de choro... Fantasia de Tom Jobim... É... Do Lobo... É... 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 Fino do Choro... Ele tem um monte de... É... Aquarela de Sambas... Ele tem... Obras-primas, assim... Que ele escreveu pra Dia Sinfônica... E... Cara... Você tá tocando... Você tá tocando uma sinfonia... Lá na Dia Sinfonia... A gente se sente assim... Quando tem... Uhum... Quando cai o... Ciro Pereira na... 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 Na estante... É ajoelhar e... E... E fazer uma... Uma prece... E... A naturalidade com a qual ele insere isso... Estava tão na cabeça dele... Que é escrito com uma naturalidade... E essa naturalidade... Ela passa pelo executar... Já... Assim... Não vou citar nomes... Não vou citar nomes nesse programa, tá? Pra falar mal... É... Pra falar bem, sim... Mas já... Enquanto a gente vê, às vezes, um... Um arranjo ou outro que chega... Que tem um ritmo... Truncado... Chato de ler... E não sei o que... Porque não tá inserido com naturalidade... Entendeu? Mas a partir do momento que você pega... Qual que é o gingado daquilo... Qual que é o... Qual que é a levada daquilo... E também você tem o apoio dos instrumentos populares... E tal... Às vezes você tem que corrigir uma... Ah, aqui você fez... É três semicolcheias... Você fez duas... E tal... E tal... É... Às vezes uma outra... Uma coisa ou outra... Você acaba corrigindo... Mas acaba... No dia a dia... Acaba se tornando natural... Maravilhoso... E cara... Então... Nesse momento você tá de... Espala... Da orquestra acadêmica... Sim... É... Tá tocando na jazz... Sim... Quais são suas metas musicais... Nesse momento? Bem... Eu... Passei um... Um ano aí... Estudando pra concurso... Né... Passei no concurso da... Da Unicamp... Né... E fiz outro concurso também... E... Eu deixei um pouco de lado... As coisas de composição... E de... De arranjo... Né... Eu quero voltar... Voltar não... Já voltei... E é curioso... Como... Quando você... Deixa de lado... Né... A musa da inspiração... Ela te dá aquela gotinha ali... Vai... Te vira... Aí com aquilo você começa... E... Aquela gota vira um oceano... Né... Quando você tá na ativa... Você... Nossa... Daqui eu vou pra cá... Isso eu faço assim... Você resolve as coisas muito facilmente... Mas... Quando você tá fora... Quando você vira as costas... Meu... Aquela gotinha vai demorar pra vir de novo... E recentemente eu redescobri que... Algumas coisas que estavam paradas... Algumas coisas que eu queria terminar de escrever... E... Continuar escrevendo... E veio ideias novas... E já veio coisas novas na cabeça... Já comecei a... A desenvolver outras coisas... Então... Meu foco agora tá... Tá em usar um pouco desse tempo livre... Agora... Especificamente pra... Esse concerto que tem em setembro... Né... Né... Montar isso daí da melhor maneira possível... Mas o foco tá... Tá em... Voltar a produzir... Né... E colocar a galera pra tocar as coisas... É... Tem que colocar, né... Tem que... As pessoas tem que... Tem... Tem muita coisa inédita lá no... No portfólio... Lá no meu... Na minha pasta... E onde as pessoas acham essa pasta... Esse portfólio... Ah... Isso aí é... Isso aí é só no meu computador... Meu... O endereço dele é... Não... Os meus arranjos tem alguns a venda na internet... Principalmente pra quarteto... Né... Pra formações de quarteto... Arranjos simples pra... Coisa de... Eventos... Casamentos... Essas coisas tem... Tão lá na página do... Cheat Music Plus... Né... Só procurar meu nome lá... Cleberson Buzo... E... Você encontra... As partituras... Também tô empenhado em colocar mais coisas... A lata... Também... Eu conversei com um colega... Eu não sei se eu posso citar o nome dele... Porque ele falou isso em off... Eu acho... Ele não falou gravando... Hum... Mas que ele colocou como meta... Hum... Subir... Eu não vou lembrar o nome... O número exato... Mas era tipo... 10 novos arranjos por semana... No... No... Achei Music Plus... E ele tá fazendo uma grana em dólar... Sim... Eu tô tentando entrar nessa... Mas assim... É... Tem semanas que eu vou lá... Coloco meia dúzia... E tem meses que eu fico parado... Então sempre alguma coisinha pinga ali... Mas ele tá fazendo um negócio genial... Que ele pega assim... Por exemplo... Esses arranjos de casamento... Que eu imagino que são os que mais vendem... Esses arranjos de música popular... De pop... Ele pega e faz um arranjo... Tipo... Pra quarteto de cordas... Aí ele sobe... Na mesma semana... Um arranjo pra quarteto de cordas... E aí é o mesmo arranjo... Que você muda alguma coisa... Pra quarteto de metais... Pra quarteto de não sei o que... Essa é a tática que quem ensina é a Patrícia do Cadenza... Ah é... Eu não sabia... Posso falar deles aqui? Claro, claro... Eu fiz o curso dela... Eu comprei o curso dela... Essa é a tática que ela ensina... Que assim... Todo mundo tem um lugar ao sol... Não adianta... Todo mundo tem... Tem mercado pra todo mundo... Entendeu? E... Eu tinha um arranjo, por exemplo... Pra quarteto da abertura da bodas de figaro... Aí um belo dia eu... Ah, coloquei lá... Aí um dia eu acordo e tá lá... Ah, vendi meu arranjo... Ah, vendi um... Vendi a bodas de figaro... Deixa eu ver onde que foi... Na Áustria... Porra, vendi Mozart pro austríaco... Zerei a vida... Zerei a vida... O que mais que eu quero? Vou buscar... O cara que tá lá entende... Não quis fazer o próprio arranjo... Veio pegar o meu... Então puxa... Enfim... Mas... É... É um mercado bem... Bem vasto... Porque assim... E assim... Outra coisa que tem também... Que eu... Tem que trabalhar nisso, né? Porque... Mas o problema é que isso... Demanda tempo... Demanda tempo... Tempo... E o tempo... Cada vez mais escasso na vida moderna, né? E... Mas uma coisa também é... Arranjos didáticos... Eu fiz, por exemplo... Tem... Se você for lá... Você vai encontrar... O tema da Nona Sinfonia... Na primeira posição... Pra violino... Com um acompanhamento simples no piano... Por quê? Porque às vezes a... A pessoa quer tocar... E... De repente a mãe do cara toca piano... Ah... Não entendo muito de piano... Mas as duas vozes que tem ali... Consegue fazer... O cara toca no violino... E soa... E o cara fica feliz... Entendeu? É... Muitas vezes tem esse mercado também, né? Que eu acho que na real... Deve ser o mercado mais vasto... Porque o que mais tem é a gente começando... Exatamente... Sempre... Exatamente... É uma pirâmide, né? Tem de gente, né? Na base da pirâmide... É... Exatamente... Surreal... E não só de... Não, mas isso que você falou é genial, na verdade... Porque você ter... Essas músicas mais... Acessíveis, vamos chamar assim... E... Formações pra 4 pessoas iniciantes tocarem... Quartento de pessoas iniciantes... Sim... Que soe bem, né? Que não seja só... Bolachão, necessariamente, né? Eu dei aula do... Dei aula no guri durante algum tempo... E naquela época eu fiz alguns... Não eram arranjos, na verdade... Eu fiz uns encadinhamentos de acordes... Pra as pessoas... Sentirem a harmonia, sabe? Então, assim... Eu nem escrevia nota... Eu falava, ó... Os violinhos daqui... Primeiro dedo na corda mi... Pá... Os violinhos daqui... Corda lá solta... Os violinhos daqui... Corda ré solta... Pronto... Fazia um acorde ré maior... Agora vocês aqui... Vão colocar o segundo dedo na corda lá... Vocês vão colocar o primeiro dedo na corda ré... E vocês vão colocar o terceiro dedo na corda mi... Pronto... Já fazia um lá maior... Entendeu? E ia encadeando os acordes assim... Pra eles entenderem um pouquinho... Pra eles se ouvirem, ó... Percebe, ó... Entender a relação da afinação... Porque o guri é excelente, né? Mas às vezes ele te dá uma sala com 12 alunos... 50 minutos que você tem que se virar nos 30 ali, né? Então... E aí você tem um que já tá mais avançado... Um que foi pra casa... Pegou o violino e já voltou tocando uma musiquinha... Já voltou tocando alguma coisa... E tem aquele que pega o violino naquele momento... Então, assim... Essas são dificuldades da vida pedagógica... No violino... Mas é... Cara, funcionava, assim... Sabe? Você começava a fazer eles entenderem... Assim, alguma coisa de... E você deu bastante aula também? Dá bastante aula? Atualmente, não... Ok... Atualmente, não... Atualmente, eu tenho só um... Oi? Ok... Ninguém me procura... Como é que as pessoas te procuram pra fazer aula? Pode ser pelo Instagram... Ok... Como é o Instagram? Arroba Clebuzo... K-L-E-B-U-Z-O... Ok... Pode ser por aí... Então, você quer fazer aula de repente... E... Por que não fazer... Especialmente se você quer tocar... O tipo de coisa que você toca... Né? E quer seguir mais ou menos o mesmo... Caminho... É... É melhor você seguir o caminho que você quer... Com alguém que já fez esse caminho... Com alguém que já fez esse caminho... E, cara... Você faz a preparação pra galera pra entrar na internet? Desculpa, não entendi... Você faz a preparação, assim, pra quem quer entrar? Fácil! Tem gente que me... Quando teve o teste... Teve gente que me mandou mensagem... Ô, você... Poderia me ouvir aí e tal... Sim... Porque a linguagem da jazz sinfônica... Ela é diferente da linguagem das demais orquestras... Nossa... Quando a gente vai fazer uma prova... Sim... Quem é que tá ouvindo aí... Tem interesse em entrar na jazz... Tem interesse em entender mais essa linguagem... O Cleverson é a pessoa ideal... Cara, mas agora... Realmente você falou... Eu não tinha parado pra pensar nisso... Eu nunca fiz teste de nenhuma orquestra jazz sinfônica... Como é um teste de uma orquestra... Eu não faço a menor ideia como que é... Não... Que difícil... Como que é um teste de uma orquestra jazz sinfônica... Vou dar um... Pra quem não conhece... Eu vou falar como é o teste de uma orquestra sinfônica... Tradicional... Vou chamar assim, né? Você tem uma lista de excertos... É... Que variam de orquestra por orquestra... Mas geralmente são os mesmos... Tipo Don Juan... Sonia de Verão... Algum Brahms... Algum Beethoven... Algum Mozart... Basicamente vai ser isso... Você tem que tocar... E aí vai depender meio que de orquestra por orquestra... Um primeiro movimento de Mozart... Três, quatro ou cinco... Com cadência... Tem que tocar... Um primeiro movimento com cadência... Se aplicável... De um dos grandes concertos românticos... É... E dependendo da orquestra e da posição... Dois movimentos contrastantes de Bach... E um campeão de Paganini... Dependendo da orquestra e da posição... Sim... Como que é um teste de uma orquestra jazz sinfônica? Olha... Eu vou te dizer que é basicamente a mesma coisa... Porém... Assim... Você tem uma peça de confronto... Né? Na minha época... No teste que eu fiz... Foi o... A partita de Bach... Né? Em Mi Maior... Prelúdio da partita de Bach... Uma peça de livre escolha... Né? E aí você tem que escolher... Uma peça que seja do universo da música popular... Né? Eu toquei uma valsa de Mignone... Ok... Se eu não me engano... Não... Minto... Eu toquei... Eu toquei um Choro... Um Choro... Eu toquei um 1 a 0... Né? Pixinha... É... Fiz um pequeno arranjo do Choro... Assim... Algumas coisas eu tocava diferente... Porque tava lá na partitura... Mas enfim... Nem... Acho que nem... Nem cheguei a escrever... Eu só... Pus na partitura... Ah... Que eu vou fazer isso aqui... Ao invés disso e tal... É... Que doido... Já pensou alguém fazendo isso... No conceito de Mozart... Tinha que ser pro protesto... É muito doido... Tem certas liberdades... Dentro da música clássica... Que você pode tomar... Sim... Tem algumas coisas... É... Devagar... É... Cuidado... Não... Mas principalmente no período barroco... Sim... Ornamentação no período barroco... Barroco era totalmente... Totalmente aceitável e normal... Né? E aí vem os excertos da orquestra... Só que os excertos... Ao invés de Brahms... Mendelssohn... Mozart... Beethoven... Como você citou... São... Ciro Pereira... Ciro Pereira... Ciro Pereira... Ciro Pereira... No meu caso era... Eu tinha acho que umas seis partituras do Ciro... Né? Que eles nem indicam... É daqui, aqui... Esse trecho... Não... Tinha que estudar tudo... Caramba... É... Às vezes a partitura de nove minutos... Você tem que... Lógico... Você vai nos trechos que você sabe que vai dar problema... Mas... Certeza que vão impedir isso daqui... Ou isso daqui... Né? E... E na ocasião... Na minha prova ainda fizeram leitura à primeira vista... Hoje em dia tá meio extinto das... Das orquestras, né? Das profissionais, pelo menos, é muito difícil... É, mas eu cheguei a fazer... Leitura à primeira vista em prova do Teatro Municipal... Sério? Sim, peguei essa época... Caramba... E assim... Sou antigo... Por que que geralmente não se faz leitura à primeira vista em orquestra profissional? Porque na prática você não vai fazer nunca leitura à primeira vista... Você precisa resolver em casa... É, no fim das contas você tem que... É... Uma orquestra profissional já... Pressupõe que você chegue preparado, né? Exatamente. Primeiro ensaio você... Opa! Não vai ter assim... Gente, então ó... Hoje... É... A gente vai tocar o hino nacional pra abrir, tá? Não vai ter isso... Não. Dependendo da orquestra, o próprio estatuto já... Não, você não pode... Vai tocar um negócio hoje... Não é assim que funciona, né? Às vezes rola... Mas é... É, depende da orquestra. É... Não, mas na maioria das vezes, assim... É... Você sabe qual é o repertório da... Semana seguinte, ou do mês seguinte, ou do... Dependendo da orquestra, você sabe o repertório do ano todo... É, exatamente. Muito antes. Exatamente. E... Cara, que... Que legal... E como foi o seu processo de preparação pra fazer o teste da Jazz? Preparação? Cara, é... Como eu me preparo, né? Não só pro teste da Jazz ou pro... É... Tem que tá muito... Assim... O cart... Pra mim, o cartão de visita tem que tá muito bem preparado. Qual é o cartão de visita? O cartão de visita é a primeira coisa que você toca. Você sabe que vai ser o... A peça de confronto. Então você tem que preparar aquilo muito bem. Então todo o teste começa com o Mozart, geralmente. No caso da Jazz, o Bach, como eu falei. Mas todo o teste começa com o Mozart. Então você tem que ter um Mozart nota 10. Nota 9. Entendeu? Porque se você tiver um Mozart nota 6, você já não passa nem pra segunda fase. Você não passa... Você ainda vai tocar o resto. Você não consegue nem tocar o restante. Entendeu? Então assim, pra mim, o pilar central de uma prova é a peça de confronto. E assim... 99% das vezes é o Mozart. É o pilar central. Aí... E aí não escolhe o que você acha que é mais difícil. Escolhe o que você toca melhor. Exatamente. Tem gente que tem mais facilidade com o 5, tem gente que tem mais facilidade com o 3 e quase ninguém tem facilidade com o 4. É verdade. É. Né? É... Os excertos. Não adianta você... Pra mim, a preparação de excertos. Você tem que conhecer o compositor. Conhecer o estilo do compositor. Porque, por exemplo, sem citar nomes, um colega meu veio tocar pra mim o... Pro teste da USESP, que teve no começo do ano. Aí tinha uma sinfonia de Rachmaninoff. Segundo movimento. O negócio... Que era uma fuga lá que tem. Eu falei pra ele, cara. Tá legal. Tá lindo. Mas é... Esse espicato não é o espicato de Rachmaninoff. Rachmaninoff, você tem que pensar que ele é a evolução natural da música de Tchaikovsky. Então, como que isso soa se fosse Tchaikovsky? Se tivesse escrito Tchaikovsky lá na parte e não, Rachmaninoff. Tem que pensar nessa mesma linha. Você não pode fazer um espicato de Shostakovich. No Rachmaninoff. Não é batido, não é... Não é porque é século XX, apesar de ser música completamente tradicional. Então, você tem que pensar. Ah, como que eu toco Rachmaninoff? Você tem que pensar na evolução natural do que seria a música de Tchaikovsky. Ah, como eu toco Shostakovich? Aí você pensa mais como seria a evolução natural da música de Korsakovich. Que é diferente. É completamente diferente você tocar... Os dois são russos. Mas é diferente você tocar Tchaikovsky, você tocar a quinta Tchaikovsky, toda melodiosa, tudo. E você tocar Xerazade. Que é cheio de ritmos e cheio de articulações e cheio de efeitos, né? Uma peça completamente orquestral, né? Não é... E... Então, você tem que pensar nisso. Tem que ouvir muito o repertório de excertos. Você tem que saber como que é a quarta de Brahms. Não adianta você... Ah, que lindo. Eu vou tocar assim. Não, cara. Tá errado o ritmo. Que tem a... A página mais violinística da história das sinfonias é a quarta de Brahms. A última página do primeiro movimento foi escrita para os violinos. Foi escrita... Devia tocar de pé aquilo. Sério, eu acho que aquilo devia... O naipe devia levantar e tocar de pé. Porque, para mim, é a página mais violinística da história das sinfonias. Do começo ao fim, ela tem tudo. Tem corda dupla, tem... Tem arpejo, tem... Vai para o agudo, vai para o grave e volta. E tem a melodia e não tem a melodia. Enfim. Dando um exemplo. É... Mas, cara, você tem que conhecer. Ah, Dom Juan. Dom Juan é cheio de minúcias, assim... Microscópicas. Pequenos crescendos, articulação e não sei o que e tal. E fora isso, você tem que soar como Richard Strauss, né? Tem que ter aquela pegada, noção. Então, assim, eu penso muito em fazer esses contrastes, né? Lógico, na hora da prova, 90% disso... Mas se você se preparou bem, pelo menos você consegue demonstrar. Exatamente. Você consegue demonstrar lá. E sempre tem... Pode ver, tem excerto de Mozart. Ah, vamos ver se o cara sabe tocar o estilo. Embora ele já tenha ouvido você tocar o concerto, ele vai querer ouvir um excerto de Mozart. Então, tem lá um... Linha 39, um... Linha 39, um... Bodas de Fígaro. Enfim, o que eu... No fundo, assim... Tentei conhecer mais a fundo o assunto que vocês estão falando. Entendeu? Pra ter propriedade pra falar sobre o assunto, você precisa conhecer mais a fundo. Entendeu? Isso é uma coisa interessante. Conhecer mais a fundo não é só conhecer o texto literal escrito. Não. Porque como você deu um exemplo maravilhoso esse de... Cara, você tá escrito, você sabe que ali é spiccato. Mas dependendo de quem escreveu, não é o mesmo tipo de spiccato. Não. Não. Ou de quem escreveu, ou do período onde tava, o instrumento que se tocava. Enfim, tem razões. Tem. Cara, que maravilhoso. E agora uma pergunta importante. Como você ficou sabendo da existência do violino didático? E qual foi a sua primeira impressão sobre? Olha, a minha... Eu... Eu já conheço há algum tempo já o trabalho, né? Eu vejo o desenvolver das didáticas digitais, né? E pra mim sempre aparece. E comecei a seguir pelo Instagram mesmo, né? Volto e meio, eu vejo os cortes. Às vezes, se eu me interesso por algum episódio, eu vou lá e assisto também, né? Ah, quero ver o que o cara vai falar, o que o cara tem a falar ainda. Confesso que assim, não tive tempo de olhar a fundo. Nossa, e essa besteira que esse cara falou? Deixa eu ver o episódio inteiro. Ah, tá. Não, a besteira é menos pior. Ah, não. Não. Tirou de um contexto? Não. Colocou num contexto bem pior. Não, e assim, não. E eu acho muito legal esse trabalho, porque assim, você tem lá os podcasts hoje, na sua maioria, tô falando não dos musicais, tá? Cara, são feitos por pessoas idiotas. Cara, você ouve cada pergunta que o cara faz, o cara despreparado, o cara não sabe. Então, aqui, como a gente tá sentado falando sobre um assunto que a gente razoavelmente conhece bem, né? Então, aí, o papo flui, você fala e você dá suas impressões sobre o negócio. Se alguém não concordar, tá perfeito, tá ótimo. Se alguém, se eu disse alguma bobagem também, me corrijam nos comentários aí. Por favor. Diga aí, não, o cara tá errado, o cara tem que ser desse jeito, não, eu acho que não sei o que e tal. Posso tá falando. Mas de preferência com o seu nome real e sua foto. Sim. Hater não dá, né? Troll a gente não responde. Troll a gente não responde. Eu até respondo, às vezes, pelo engajamento. Oi? Às vezes eu até respondo pelo engajamento. Pelo engajamento, às vezes gera engajamento, né? Às vezes os comentários são melhores que os vídeos, né? Não, mas aí o Violino Didático eu conheci pelo Instagram mesmo. Pelo Instagram, né, sempre vem... Ah, o que é? O... O feed, né? Vai entregando. Como o feed que eu tenho, geralmente, ou é vídeo engraçado, ou é violinista e tal. Eu sigo muito o violinista. É engraçado de humor duvidoso ou é de humor normal? Todo tipo de humor. E aparece, aí, de repente, aparece um corte mó legal que você fez entrevistando o Baldinho, entrevistando o Claudio Cruz, entrevistando o Moreno. Sou super amigo do Moreno, adoro ele, né? E, pô, aquilo interessa. Se é uma pessoa que você conhece ou que você quer ouvir o que ela tem a dizer, pô, você para e ouve, você vê. E, cara, eu acho esse... Essa sacada que a pandemia deu nas pessoas de que, meu, você pode continuar fazendo o que você está fazendo de dentro da sua casa, entendeu? Eu acho que isso mudou o mundo muito, assim... Hoje, só você vê a quantidade de universidade, EAD que tem, e cursos que tem. E hoje tem curso de tudo. Tem curso que ensina a vender curso, né? Exatamente. Não, esses são os melhores. Esses são os melhores. Esses você tem que fazer. Inclusive, se você quiser ter um curso, nós temos no Miniquitia, não tem curso de vender curso. Mas, quem sabe, em breve. Produção. Professora Nana Matias, tem alguma pergunta que você queira fazer? Específica? Não. Tudo... O mais importante que eu já perguntei, se é para eu fazer aula, aonde que eu vou? Comigo? Como que as pessoas fazem para te achar nas redes sociais mesmo? É... Instagram, arroba Cle Buzo. E no YouTube, o meu canal Cleberson Buzo. Qual você mais alimenta? Eu sou péssimo com redes sociais. Mas você vai encontrar coisa legal nos dois. Ok. Então siga. Eu queria só agradecer por ter seu passo aqui por aqui. Eu agradeço o convite. É mais um convidado da série Nana Didática. Eu conheço o Cleberson há um tempo. Não, não tem essa, enfim. Eu conheço o Cleberson você de tempo. Eu acho que ele é um ser humano fantástico e um violinista excepcional. Obrigado. Eu tive a oportunidade de tocar com ele algumas mulheres de vez. E eu realmente acredito que para quem quer entrar nesse tipo de linguagem, principalmente na questão da jazz, porque a gente já trabalha em outras coisas populares juntos, não na jazz, ele é fantástico. Maravilha. Obrigado. Se você quer entrar numa orquestra com uma jazz inscônia, por favor, vai lá no Instagram, chama esse cara. Ou quer se preparar para um teste de orquestra no geral e tocar para ver as impressões. Assim, eu sou um bom ouvinte. Ele segue o script didático. Você segue o script didático? Quem sabe vai entender. Como? Você segue o script didático? Script didático? É porque você é sutil das palavras. Igual é em um rebolsa. Sabe como falar com a pessoa? Sem destruí-la. Sem arrebentar com ela com dois pés no peito. Eu acho que assim, se a gente se propõe a falar, a gente tem que entender do que está falando, mais ou menos ali, entendeu? E o que eu falei dos exercícios foi justamente isso. Muitas vezes o violinista, ah, vou fazer um teste, beleza. Não é crítica não, tá gente? Mas o cara vai fazer o teste e o cara só conhece o repertório de violino. O que acontece com a maioria dos violinistas. Imagina se um cara que toca clarinete só conhecesse o repertório de clarinete. Ele ia conhecer, sabe? Três concertos. Tô brincando, gente. Mas o mundo do violino é muito vasto. Só que o mundo do violino inserido em outras realidades, a realidade da orquestra, a realidade da música de cama, a realidade de... É muito mais ainda. Então assim, não seja reticente em conhecer as coisas. Vai lá, ouve a sinfonia. Ah, vou ter que tocar isso aqui. Ouve. Vai tocar no... É o primeiro passo pra você tocar algo e você conhecer o que você vai tocar. Exatamente. É muitíssimo ouvir. Recentemente a gente fez uma ópera lá na Unicamp, a Suor Angélica, do Puccini. Que eu não conhecia. Eu fiquei sabendo depois, acho que foi a penúltima ópera que ele escreveu. E cara, eu descobri uma música fantástica ali. Eu peguei, eu comecei a ouvir. Eu tava ensaindo, todo dia eu ensaiava, pô, ia pra casa ouvindo a ópera porque, meu, eu achava maravilhoso. Quando você realmente se... E assim, conheça além do seu instrumento, né? Conheça além do que você tá acostumado ali. Sai da sua zona de conforto. É, sai do quintal um pouco. Poxa, será que... Oh, que legal. O vizinho tem uma árvore diferente. Olha que bacana. Olha que legal. E apreciei, assim, eu tive sempre o costume de ouvir com a partitura e tal. E assim, ah, quem te ensinou a orquestrar? Não sei o quê. Pô, quem me ensinou a orquestrar foi Mozart, foi Beethoven, foi Brahms. Porque, meu, não tem como você não absorver aquilo ali e falar, não, isso aqui tá soando. Ai, eu quero que soe assim. Deixa eu ver como ele fazia pra soar assim. É, você não tá copiando nada, você tá fazendo aquilo com a sua música. Você tá olhando e falando, ah, a orquestra funciona desse jeito. Esse aqui dobra com esse, esse trabalha melhor com esse, esse timbro é melhor com esse daqui e tal. Então, assim, você tem um monte de razões pra ouvir a música ativamente, né? Passivamente a gente ouve, ouve no carro, ouve cozinhando. E, mas ativamente ali, você tem que se dar esse momento de sentar, ligar o vídeo no YouTube. Às vezes o vídeo com a própria partitura já tá lá. Tá tudo tão facilitado hoje, meu, que você vai no YouTube, conserta o praviolinho de Brahms e tal. Você, pum, você tem lá com a grade. Se você quiser com a parte de piano, você tem lá com a parte de piano. Se você quiser só o playback, se você quiser tocar junto, tá lá o playback. Gente, aproveita as facilidades que a vida moderna traz. Porque na minha época não tinha nada disso. Porque na nossa época não era assim. Oi? Na nossa época não era assim. Não, não, gente. Vocês não sabem o que é ficar procurando lá no... Você tinha que ir atrás de um LP ou um CD que tivesse o acompanhamento. Que geralmente não era o piano, era a orquestra mesmo acompanhando sem o solista. Mas era muito difícil de achar. Muito difícil de achar. Pra achar a partitura, se você não tirasse cópia de alguém que já vinha toda copiada, e vinha com um arco de umas quatro gerações. Dedilhado. Tinha mais rabisco que nota. Lembra que a pessoa era pelas partituras assinadas. Que pegava e vinha a assinatura de um, de outro, de outro, de outro, que as pessoas iam assinando todo ano. Cara, eu tenho uma cópia do Conceito em Lá Menor do Bar, que tá assim... Max Rostal, sei lá que ano. Aí Bozizio, não sei que ano. Aí Delaroli, não sei que ano. Literalmente é inscrito, assim. É, foi passando geração de isso. Eu queria só complementar disso que você falou sobre o cartão de visita do músico, que é uma coisa que o Bozizio me ensinou há muitos, muitos, numa outra vida, quando eu tive a oportunidade de conviver um pouquinho mais com ele, sobre isso, sobre o cartão de visita do músico. Quanto a gente esquece que o cartão de visita do músico, ele é importante. Sim, sim. Saia da zona de conforto, gente. Vai ouvir os nossos concertos, vai entender o que você tá fazendo. Se você gosta de violino, é todo dia um pouquinho mesmo. É. Maravilhoso. E quem você gostaria de ver nesse podcast nos próximos episódios? Quem eu gostaria de ver aqui nos próximos episódios? Nossa, você me fez uma pergunta agora difícil. Não necessariamente violinista, mas alguém que você acha que pode contribuir para o meio musical violinístico. Para o meio musical violinístico. Cara, justamente tentar trazer mais gente dessa área de composição, arranjo, trabalho, descobriu o que as pessoas estão fazendo agora, né? Com o que as pessoas estão trabalhando agora. Mas eu gostaria de ver... Um cara que eu gostaria muito de ver nos podcasts não foi ainda o Edmundo Villani Cortes. Edmundo! Temos que aproveitar enquanto ele tá com 95 anos, coisa assim. Eu sou fanzaço do trabalho dele. Vamos buscar ele na casa dele, se for necessário. Leva lá a mesa. A gente conseguiu trazer o Bozizio, cara. Bozizio. Pô, vocês trouxeram gente fenomenal. Vocês trouxeram... Meu, tem episódios... A gente foi buscar ele na aeroporto, é a coisa mais linda. Ele vindo com a bolsinha lá de trás, assim. Mas tem o fim dele. E ele tá benzaço. Sim. Nossa. Maravilhoso, maravilhoso. Ele é sensacional. Inclusive, o professor Bozizio, provavelmente, teremos parte 2. Sim. Professor Bozizio, Paulo Egídio também, que foi super legal. Muito bem. Cara, foi um prazer inenarrável. Você queria falar alguma coisa? Não. O Pablo Deleon também é um cara que... Pablo Deleon. Sabe um pouquinho de violino. Sabe só um pouquinho. Mas aí que a produção vai falar assim... Pablo, se você tiver ouvindo, alunos do Pablo, a produção já mandou mensagem pra ele. Pede que ele recebe um presente. E tem todo um universo também, assim, que eu tô descobrindo agora, porque agora eu tô trabalhando lá. Ah, mas em Campinas tem músicos de uma qualidade absurda, assim, que falam muito bem, que seria muito legal de trazer. Eu conheci uma senhora em Campinas. Eu queria tanto lembrar do nome dela. E tem muitas histórias pra contar também, né? Os caras têm. Mas tem uma senhora, que eu conheci ela no Festival de Poças de Caldas em 2010, talvez. Talvez em 2010. 2011, alguma coisa assim. Que ela tava tocando viola no festival, especificamente. Ela já devia ter, nessa época, ela já devia ter uns 80 e tantos anos. É a mãe da Andréia. Será? Eu sei quem é. Só que assim, era uma senhorinha. Senhora, senhora. Você olha assim, você fala, é uma senhora. Uns 80 anos de idade. Tocando viola. Muito. Muito. E eu acabei me aproximando dela. Não, não. Na verdade, o meu instrumento principal é violino. Óbvio, só tocando viola. Brincadeira, violistas. Na verdade, o instrumento é violino. Aí ela pegou o meu violino e começou a tocar uns veneados. Que é uns negócios assim. Eu assim. Quem é essa senhora? E parece que ela foi uma das pessoas que tocou por mais tempo em uma Arquesta Sinfônica. Porque ela era violinista da Arquesta Sinfônica de Campinas. E depois violista da Arquesta Sinfônica de Campinas. Só que eu não me lembro o nome dela. Ela deve estar aposentada. Espero que ela esteja viva ainda. Eu vou achar o perfil dela que eu te mostrei pra mim. Ela tá viva ainda, será? Eu acho. Se for quem eu estou achando que é. Uhum. O que você tá falando de debate. Maravilhoso. Porque assim, ela seria uma coisa que eu adoraria trazer. Imagina quanta de história é alguém que toca violino nesse nível e há tanto tempo, assim. Meu Deus. Enfim. Cara, muito, muito obrigado. Foi um prazer inenarrável. Se você gostou desse episódio, clica no joinha, dá cinco estrelas. No Spotify das cinco estrelas, comente o que você achou, o que você gostou, o que você não gostou. E eu te vejo no próximo episódio. Tchau.